Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu quero falar pra vocês sobre uma Super Smart TV da TCL É um modelo super bonito, uma Smart TV de alta performance 4K com HDR também E ela tem um valor bem acessível, esse é um ponto muito legal No tamanho de 65 polegadas, o que é super grande O nome dela é Smart TV LED da TCL P65 UHD 4K com HDR Eu fiz inclusive uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho do Brasil para esse modelo E eu estou deixando um link de referência aqui na descrição Para quem quiser, é só estar acessando o primeiro link Lá vocês vão poder ver todos os detalhes, todas as informações Ver a ficha técnica, ver todos os detalhes aí Se você já tiver esse modelo, se você adquirir a sua Lembra depois de voltar nesse vídeo e deixar a sua opinião de como ela está sendo para você Os pontos fortes, os pontos negativos Cara, comenta sobre tudo aqui, deixa a sua opinião aqui embaixo Isso vai ser muito legal porque vocês vão estar ajudando também outras pessoas que acessam aqui o canal Compartilhando a sua opinião e a sua experiência Mas eu acho esse modelo muito legal e eu quero comentar o porquê Que essa Smart TV vem chamando muita atenção fora o preço Se você reparar, a TCL é uma das marcas que tem o valor mais acessível Eu não sei por quanto tempo isso vai permanecer Porque a TCL tem aumentado muito o nível de qualidade, de acabamento, de construção E embarcando muita tecnologia Pessoal, o modelo de Smart TV 4K com HDR É simplesmente sensacional por essa faixa que ela está hoje Se você reparar aí na concorrência, você vai ver que os valores são bem maiores Qual que é o importante de você ter um HDR no 4K? Só você ter 4K não adianta nada, não quer dizer muita coisa Você precisa ter definição na imagem Você precisa ter contrastes entre cores escuras e cores mais claras Aí você tem definição, aí você tem aquela sensação de imagem melhor E o HDR é justamente isso Então a TCL já coloca um 4K com o sistema de HDR Para você ter uma excelente definição Esse também é um ponto muito importante para quem gosta de jogar na Smart TV Esse é um dos modelos sensacionais Para você ligar o seu videogame, o Xbox, o PS4 Ou até para você que gosta de jogar através do computador ou do notebook E você quer utilizar essa Smart TV como uma segunda tela, por exemplo Para você poder aumentar a sua experiência Como esse modelo tem bordas super finas Isso é legal porque você vai ter um aproveitamento de tela muito melhor Então você vai ter nas pontas muito mais informação Com bordas super finas O que não vai te atrapalhar ou tirar o conforto de você estar utilizando a sua Smart TV Então isso é uma característica também muito importante e legal Para quem gosta de ver eventos esportivos Porque quando a gente está vendo jogo de futebol, rugby, UFC Pode reparar, tem muitas informações na lateral da TV Então para você que gosta de consumir conteúdo esportivo Também é uma experiência muito boa Bom, você vai ter nela o número de pixels na horizontal e na vertical De 3.840 por 2.160 Então é o UHD, que é o Ultra HD Cara, ela é simplesmente incrível Processador Dual Core Você vai ter também entrada USB Entrada HDMI São três entradas HDMI Então, por exemplo, você tem aí o seu videogame Você tem um notebook que você quer colocar Você tem mais alguma outra coisa Você tem três entradas HDMI Para poder selecionar entre elas aquilo que você quer Ela vem com aplicativos pré-instalados Como o Globoplay, o Netflix e o YouTube Que é o que a galera mais utiliza por aí, né? Atualmente Então se você gosta muito aí de estar utilizando o Netflix Para consumir conteúdo Para poder ver seriados Cara, é uma experiência incrível Também tem o YouTube E também o Globoplay Caso você seja assinante Dessa plataforma de vídeo Que também está crescendo bastante aqui no Brasil Eu vou trazer bastante informações Falando sobre o Globoplay Porque tem muita coisa legal lá dentro Inclusive também seriados, pessoal Seriados muito bons Tá bom? Então, galera Eu acho uma baita de uma Smart TV Uma das mais acessíveis hoje Nessa configuração de 4K HDR de 65 polegadas A TCL é uma marca super confiável Ela é a segunda maior fabricante de Smart TVs no mundo Tem uma presença muito forte fora do Brasil E vem ganhando espaço cada vez mais aqui no mercado brasileiro Tanto que você pode reparar aí Vários feedbacks positivos sobre a marca Acho esse modelo extremamente elegante Ela é fina É super bonita Tem os pés na lateral Acho uma super Smart TV Para você que, às vezes, não quer investir tanto em uma Smart TV Ou você não quer realmente colocar um orçamento muito alto Você quer uma Smart TV boa Mas você não quer realmente investir valores altíssimos Como a gente vê em alguns outros modelos da concorrência Então é isso, pessoal O link está aí na descrição Para quem quiser saber mais informações Se gostou desse vídeo, deixa seu like Aproveita para se inscrever aqui no canal também Ativa o sininho Compartilha esse vídeo aqui nas suas redes sociais Manda para um amigo Manda para uma amiga Compartilha no grupo do WhatsApp Da sua família Dos seus amigos Isso vai ser super bacana Se tiver alguma dúvida Coloca aqui nos comentários Em breve eu volto aqui E respondo todos vocês aqui no canal Beleza? Então é isso Muito obrigado E até a próxima Tchau, tchau Tchau